Música Gestão de dados, esse é o assunto do Alesp Conecta de agora. A nossa convidada é especialista em gestão da informação e conhecimento, Tânia Rodrigues Mendes. Fique agora com a íntegra da entrevista. Tânia, bem-vinda ao Alesp Conecta, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, eu acho que é muito importante a gente discutir os assuntos que nós vamos discutir hoje. Obrigada pelo convite também. E eu falei há pouquinho que a gente vai usar muito a palavra informação nesse programa. Mas o que é informação, afinal de contas, Tânia? Pois é, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas falam demais em informação, falam demais em dados, falam demais em notícias, enfim. Mas normalmente as pessoas não se perguntam o que é. Vai dizendo para que que serve, como é que faz, como é que divulga, mas não pergunta o que é. O que é informação? Então, para a gente entender a sociedade que a gente está vivendo, a gente tem que entender a definição precisa do que é informação. Informação, para a ciência de informação, eu vou falar aqui o conceito técnico, né? É a medida, é como se fosse uma medida, um centímetro, para medir como é que a minha dúvida, como é que uma coisa que eu não sabia, uma dúvida que eu tinha foi resolvida. Tá. Então, aquela coisa que resolve aquele dado, aquela fala, aquela imagem, aquele aplicativo, aquela fofoca que eu ouvi, que resolve um problema meu, um problema que eu sei que eu tenho, ou uma dúvida que eu tenha, isso é informação. Então, informação não é uma coisa, não é um livro, não é um jornal, não é uma notícia. Informação é uma relação que se estabelece entre uma necessidade que eu tenho de saber, eu quero saber como que eu chego na Lua, certo? Isso é uma informação? Não, isso é a minha necessidade. Ah, tá. Como eu vou chegar na Lua e vou dizer, não, você tem que ter um foguete, você vai ter a propulsão tal, você vai entrar na cápsula, essa é a informação. Ou se eu quero saber se a vacina do sarampo dá autismo ou não, se dá sarampo ou não. Em vez de ficar ouvindo, não, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho que saber efetivamente o que é a vacina do sarampo, porque nós estamos com baixa cobertura de sarampo e dando sarampo em todo o mundo, porque as pessoas acreditaram numa fake news que dizia que a vacina do sarampo dá autismo. E aí as pessoas não foram perguntar no posto de saúde, que era quem ia dar a informação. Então tá com dúvida, vai lá e pergunta no posto de saúde, ou pergunta pro médico, é pra tomar ou não é pra tomar a vacina? Então essa dúvida que eu tenho a respeito da vacina, o que vai me resolver essa dúvida não é o axômetro, é uma informação. Não, a vacina não dá nada, vai lá tomar, porque se você não tomar, teu filho morre. E você falava aí, antes de começar o programa, eu achei sensacional essas duas palavras, que a gente vive numa sociedade informacional, né? É. Que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem muita informação e as pessoas não sabem lidar com elas. Como é que pode ser tão dúbio isso? Porque isso é da natureza do ser humano e é da natureza da informação. A informação é a única, é uma das poucas coisas na vida da gente, que quanto menos a gente tem, quanto menos informação a gente tem, a gente não sabe que tá desinformado. Então a pessoa mais desinformada não sabe que é desinformada. E quem tem mais informação, quando a pessoa vai adquirindo mais informação, cada vez ela quer mais. O que eu quero dizer é o seguinte, informação é alguma coisa que não satisfaz. Quanto mais você tem, mais você percebe que você precisa saber. Então a sociedade informacional, ela é diferenciada pelo fato que nós dizemos uma sociedade industrial. Vamos fazer uma comparação. Na sociedade industrial, o que interessa, o que enriquece é produzir carro, é produzir casa, é produzir coisa, é fazer produto. Na sociedade informacional, o que move o mundo é a informação. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa sociedade industrial, o dinheiro era uma nota física, certo? Nós estamos até acabando com a casa da moeda agora. Era uma nota, né? Então quem tinha aquela nota tinha muito dinheiro. Hoje, na sociedade informacional, o dinheiro é uma informação que circula entre o seu cartão, a maquininha que faz, o banco. Quer dizer, quem faz a circulação das informações... O dinheiro não existe. O dinheiro em papel é muito... Por isso que ele foi substituído. Porque ele é uma relação entre coisas intangíveis. Intangível significa que eu não toco, não é visível para o meu sentido. Ela é... Vamos falar que é abstrato, porque não é esse o conceito. Mas é intangível. Eu não pego, eu não cheiro. É uma relação. Então o dinheiro hoje é uma relação. Entre o seu cartão, a maquininha da... Da operadora. Da operadora, certo? O banco de dados do banco ou da operadora de cartão. Era uma informação que circula. Então o dinheiro deixou de ser uma coisa. E isso é a sociedade informacional. Quem detém a capacidade... A sociedade se organiza não mais porque eu organizo coisas. Por exemplo, uma assembleia. Vamos falar da assembleia. Não é o organograma da assembleia. Que organiza a assembleia. Que organiza a assembleia. É a relação de informações que circula entre as pessoas, entre os departamentos, o processo legislativo, como é que a lei anda. Não é o organograma. Então isso é a sociedade informacional. Se eu não consigo lidar com isso, é isso que hoje define se os países estão avançados ou não. Então na sociedade informacional, pela primeira vez, a capacidade humana de refletir, de pensar, de saber das coisas, passa a ser um meio de produção. Mas mais importante, é isso que determina que o Google seja a maior empresa do mundo. Ele trabalha transacionando informações. Informação. É isso que determina que uma lei de tratamento de dados pessoais seja muito importante. Porque aquilo que você põe na internet, você pode achar que não tem problema nenhum. Você põe todos os seus dados lá. Mas para quem trabalha pegando os seus dados e produzindo uma informação para que um produtor de roupa faça abrir aquela roupa que ele achou que você estava procurando, porque todo mundo sabe disso. Começa, de repente, aparece um negócio lá. Você está procurando comprar um sofá. Você fez a pesquisa ontem, quando você abre no dia seguinte e aparece um monte de anúncio de sofá. Significa que ele trabalhou informação. A informação que você digitou foi feito um algoritmo, disse, ah, aquele cara está procurando móveis. Então, vai começar a aparecer sozinho. Então, a sociedade, a produção da sociedade é a informação. E isso cria uma, vamos dizer assim, uma distância. Porque é muita informação e as pessoas precisam aprender a lidar com isso. E aí, eu já ia engatar justamente essa questão. Com tudo isso, você explicou. Por que ele não sabe? Por que as pessoas hoje em dia ficam tão difíceis de lidar com a informação? Porque se a gente ia voltar lá atrás. Lá nos primórdios. Porque não tem educação. Não sabe. Porque a educação é fraca. Então, por que você vai ter... Hoje, se a educação, se o processo educacional sempre foi importante em qualquer sociedade, agora é decisivo. É o que vai decidir se um país é desenvolvido ou não. Entendi. É isso que vai... Porque é a educação que ensina a pessoa a se relacionar com o mundo. Como eu disse, quando você olha para o céu, você olha para o céu e fala... Toda tarde fala assim, ah, o sol se pôs. Que lindo esse pôr de sol. E aplaude o pôr de sol. Então, o sol nasce, o sol se põe. Mas isso não é informação. Isso é o que parece. Isso é abstrato. Embora você esteja vendo. O concreto é que é a terra que está girando em torno do sol. Essa é a informação. É essa que muda o mundo. A gente não sabe, efetivamente, lidar com a informação não é crua o que é a informação. E não é só o brasileiro que não sabe o mundo inteiro. O mundo todo. No sentido, então, você está me dizendo que a gente sabe lidar com o que a gente acha que é. O que a gente acha que é. Daí porque a gente cai na fake news. Porque alguém que a gente conhece. Eu nunca tinha feito essa correlação. Pois é. Porque quando você... Uma das coisas com fake news. Por que você fala que pra você não acreditar na fake news. Além do título, você lê a matéria inteira. Porque a maior parte delas, a matéria não bate com o título. Não bate com... Então aí, galera. Uma dica importante que está ouvindo e vem da gente. A gente tem muito estímulo. Como eu disse, é informação demais e as pessoas não conseguem traduzir aquilo. É quase que uma indigestão de dados, né? Você está vivendo na sociedade informacional que interessa é a informação sobre você. Não é você. É o seu dado. Né? Porque você tem uma série... Todo mundo já ouviu falar inteligência artificial. Sim. O que é inteligência artificial? É um... Antes, a ciência da informação, a tecnologia da informação programava um robô, certo? para ir até a geladeira, abrir a geladeira e trazer uma cerveja para você. Se ele chegasse lá e não encontrasse a cerveja, certo? Ele parava. Ele não tinha o final da... É, mas na inteligência artificial, a tecnologia da informação, a informática, informática é um termo antigo, tá? Hoje é tecnologia da informação e comunicação. Informática, é verdade. Ela programa, faz um programa para que o robô resolva o problema. Me traga uma lata de cerveja. Então, aí ele vai começar a trabalhar com os big data da sociedade informacional, com seus dados pessoais. Então, ele chega na geladeira, não encontrou a coisa. Mas ele sabe que tem uma merceária na esquina, porque é georreferenciado, porque o Waze manda, porque, entendeu? Ele sabe que na esquina tem um... Ele foi programado para resolver o problema. Ele tem que te levar a... Percebe que isso tudo é manipulação de informação. É trabalhar com os dados das pessoas, os dados do mundo. E para onde isso vai ser direcionado? Isso é que é sociedade informacional. A coisa em si, ela não é mais o que é importante. O importante é o que ela agrega ou não de informação para que eu possa usar essa informação para uma outra coisa. Então, na sociedade informacional, a capacidade de reflexão das pessoas, de resolver os problemas, não importa como, e o brasileiro é muito criativo nisso. A sociedade brasileira, se ela tem uma capacidade natural para isso, até pelas dificuldades, certo? De você ir agregando valor e criando novas informações. Então, essa é a sociedade informacional. Interessa as relações entre dados. e é onde que eu quero chegar. Sensacional, porque muita coisa do que a Tânia Rodrigues Mendes falou para a gente agora nesse primeiro bloco que a gente já está acabando, eu não imaginava que poderia ter uma relação com a outra e às vezes a gente acha que a gente sabe da informação, mas a gente não sabe da informação. A gente acha que sabe de alguma coisa. É mais ou menos o caminho. No primeiro bloco do Alespe Conecta, nós entendemos o que significa viver em uma sociedade informacional e como ela influencia o nosso dia a dia. Como funciona a gestão de informação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? É isso que a Tânia Rodrigues nos conta agora no Alespe Conecta. Então, eu terminei o primeiro bloco falando que ela conhece pouco aqui o Palácio 9 de Julho, né, Roberto? Pouquíssimo. Trabalhou por 30 anos aqui na Alespe. Então, eu queria, puxando aqui para casa, como é que a Alespe organiza esses dados, essas informações? Você falou uma coisa interessante no intervalo. A Alespe, a Assembleia, não realiza, não faz produtos, faz processos. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona isso. Então, as pessoas têm que, a principal coisa que o Poder Legislativo faz é um processo de representação dos eleitores que votaram nos deputados. Então, por isso que não cabe à Assembleia Legislativa fazer hospital, fazer passarela, fazer... Cabe à Assembleia Legislativa autorizar em nome dos seus, dos cidadãos da sociedade que o Poder Executivo, como o nome diz, execute, certo? Aquilo que é a vontade da população. Para fazer isso, ela usa processos. O principal processo, processo o que é? É um conjunto de atos, de ações que as pessoas fazem para chegar a um objetivo. O processo é um movimento. Eu vou fazendo andar alguma coisa entre um começo e uma finalidade. Então, para aprovar aquilo que o governo vai fazer, para aprovar que o governador de Estado faça um piscinão em Guarulhos, certo? É preciso votar o dinheiro que ele vai ter para isso, o dinheiro dos impostos, onde é que vai aplicar esse dinheiro, como é que vai aplicar esse dinheiro. E, para isso, o deputado tem que saber quem que está precisando disso lá na base e que lugar que está sendo necessário, como que se faz isso, qual a melhor maneira de fazer. Para fazer isso, ele tem que ter informações. E mais... E ele precisa saber quem são essas pessoas, ele tem que saber aonde conseguir uma informação, mas uma informação real, não uma informação do achismo, podemos dizer assim. Exatamente. Inclusive, isso é uma contradição aqui, só para dar uma dica para as pessoas que estão assistindo, é da natureza do processo legislativo e dessas aprovações, amadurecer uma opinião. Como eu falei da informação, diminuir a incerteza sobre determinada coisa. Eu vou fazer um piscinão? Onde eu vou fazer o piscinão? De que jeito eu vou fazer o piscinão? Onde que tem mais enchente? Certo? Então, ele vai ter que ter... Então, é da natureza dessa autorização que ela seja mais lenta. ela tem que produzir consenso, as pessoas têm que concordarem, porque a sociedade não concorda nem em que ônibus que eu vou pegar tudo junto. Então, se eu estou representando as diferentes posições da sociedade, eu tenho que arranjar uma informação, produzir um consenso. O que essas pessoas têm em comum? Porque é isso que eu vou votar na lei. É aquilo que atende o conjunto da sociedade. Eu preciso saber qual é o interesse do conjunto da sociedade, se isso tem que ser feito agora. Então, o processo legislativo... Pode falar, pode falar. O processo legislativo é um processo em que eu começo com uma ideia... Ah, eu quero... Eu vou falar uma coisa aqui que eu quero diminuir a maioridade penal. Tá. E o que vai acontecer se eu diminuir a maioridade penal? Entendeu? Quem que vai ser atingido? Quem que não vai ser atingido? Eu quero... Enfim, mudar completamente o plano diretor da cidade. Aqui vai construir uma coisa, vai construir... Como é? Eu tenho que saber. Então, quando uma coisa passa muito depressa no poder legislativo, aquilo foi autorizado sem o conjunto das pessoas saberem. Ou, de certa forma, participarem da discussão. Então, o processo legislativo, ele começa com uma ideia que um deputado que representa uma determinada parte da sociedade tem, ele vem e apresenta. Quando ele apresenta, ele publica aquilo e diz, a minha ideia é essa aqui, o meu projeto é esse aqui. Aí vem uma... Os outros deputados que representam outras partes da sociedade vão fazer sugestões, que são emendas. Depois, esse conjunto de coisas vai para as comissões que são conjuntos de deputados e de técnicos que vão colher informação sobre tudo isso. Porque quando está na comissão, chama-se tecnicamente processo de instrução. Que aí eles vão... Agregar informações ao projeto para que todo mundo fica muito bem esclarecido. Para que eles saibam efetivamente do que ele está fazendo. e quais são os efeitos colaterais. Porque uma lei não serve para toda coisa. Quando ela é implantada, ela dá uma série de resultados que, às vezes, não é o que a gente está pensando. Se a gente não conhecer muito bem onde vai cair essa lei, ela pode funcionar ao contrário. E isso me diz, então, se você não conhecer muito bem a informação que você está lidando, também vai dar errado. Pode dar errado. Eu vou dar um exemplo corriqueiro. Gostamos de exemplos. Uma vez, um deputado fez um projeto de lei dizendo o seguinte, a Eletropaulo, a Eletropaulo, na época, não vai cobrar tarifa de pessoas de baixa renda. Esse processo, todo mundo queria aprovar. Queria aprovar rapidinho. Certo? Só que o deputado imaginou, as pessoas que pediram, porque pediram para ele, imaginaram que a Eletropaulo funcionava no estado de São Paulo inteiro. O estado de São Paulo tinha 15 concessionárias de energia elétrica. E as pessoas tinham essa... Então, aquela lei só ia valer para a capital. Então, você vai votando. Isso é real. Você vai votando isso e aí você apresenta uma emenda. Em vez de ser a Eletropaulo, você põe as distribuidoras de energia elétrica não comprarão baixa renda. Mas isso é informação que você vem e traz. Então, é isso que a gente está... Hoje a gente fala muito de gestores públicos, de gerir alguma coisa. E informação me parece que tenha ficado como se fosse só algo abstrato, mas é algo muito... Concreto. Concreto e que é preciso. Você tem que gerir a informação. Para que as pessoas que estão vindo, vendo a gente, não tenha dúvida Você tem que organizar a informação. Então, eu vou dar um exemplo concreto da Assembleia Legislativa e muito pouca gente sabe, às vezes nem o deputado e eu não estou fazendo crítica aqui, porque o processo de transferência da informação, ele é muito importante dinâmico e complexo. E nem sempre você atinge os resultados. A Assembleia tem uma base de legislação, tem dois setores muito estratégicos nessa sociedade informacional hoje na Assembleia Legislativa. Do ponto de vista de suporte, que é o Departamento de Documentação e Informação e o Departamento de Informática e o Departamento de Desenvolvimento Organizacional. Informática e Desenvolvimento Organizacional. Do ponto de vista da sociedade informacional. e você tem que gerir isso muito concretamente. Então, eu vou dar um exemplo. Até a Assembleia Legislativa organizou uma base, foi o DDI, a biblioteca do DDI, do Departamento de Documentação e Informação, uma base de legislação que vem em mês de 1826. com a primeira lei, com a primeira lei, você entra lá, você entra na íntegra da lei, você tem, você não vai procurar outro lugar, vai em outro lugar buscar a lei. Não, você entra na íntegra da lei, você lê a lei, a lei vem certificada, ela é verdadeira, e aí você volta para o projeto de lei, você tem a íntegra do projeto de lei, todos os decretos que tem, você tem o conjunto ali, vem desde 1826. E isso chama, gerir a informação, a gente chama de ralar coco todo dia, você tem que ir todo dia fazendo aquilo, não é um negócio grande. E o que aconteceu, vocês devem lembrar daquela crise financeira em 2011, 8 mais ou menos, que ficou, aquilo mudou, as agências de risco do mundo mudaram a forma de avaliar o risco das, o risco dos países. e São Paulo ganhou uma nota de segurança jurídica que passou a ser um fator de risco de maior segurança jurídica por causa dessa base de legislação em que você entra e você tem tudo, mas é informação organizada, ela vem da fonte, ela vem do diário oficial, nós discutimos, inclusive, que quando o diário oficial publicava, já caía na nossa base de dados, porque nota, a organização da informação, que é um trabalho cotidiano e exige técnica específica, então você tem que processar, você tem que trabalhar com linguagem documentária, tesaure, classificação, tem uma série de instrumentos que nós não estamos falando aqui. Eu estou achando sensacional, porque as pessoas acham que a informação é só o que você lê e ponta, acabou. E vai muito, a gente está mostrando aqui efetivamente na Lesbe Conecta que vai muito além disso. Você tem que dar, então o sistema de processo legislativo da Assembleia tem uma sustentação de informação muito forte, entendeu? Então, eu estou dando um exemplo, quando você trabalha, e também de sociedade informacional, quer dizer, a organização da informação de legislação no Estado de São Paulo, e essa base de legislação é mencionada pela OCDE especificamente, aumentou a nota de segurança jurídica de investidores no Estado de São Paulo. Então, a pessoa que vem de fora investindo no Estado de São Paulo tem mais segurança jurídica, que aquela informação é real, aquela lei está realmente valendo ou não, foi revogada ou não. Entendi. Cara, eu estou achando isso sensacional, eu vou repetir. Gente, quem está escutando esse programa, informação não é só o que você está lendo ali na telinha do computador, na tela do celular, o que faz. A Tânia está contando para a gente, que vai muito além também das entrelinhas. E a Tânia me contou também que ela trabalha, apesar dela ter passado os 30 anos aqui na LESP, ter se aposentado, ela trabalha, continua lá na ativa. E ela me falou do fast food, da política através de jogos. Eu queria que você contasse para a gente, a gente está, tem ali ainda uns cinco minutinhos aí de programa, sei que é pouco, mas que você contasse que eu achei super interessante, eu queria que as pessoas escutassem, e depois a gente pode marcar até para você vir falar mais sobre isso. Então, a gente, nessa sociedade informacional que tem excesso de dados, tem muita gente usando seus dados para ganhar dinheiro, e você acaba não conseguindo se apropriar desses dados para se colocar como cidadão, a gente, essa organização fast food da política, ela trabalha com a gamificação de problemas. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, que é para ver se melhora a forma das pessoas entenderem que tem que usar informações. Então, existe toda uma didática, eu faço a pesquisa de fundo, de informação para poder alimentar. Então, por exemplo, são jogos de tabuleiro, não são jogos de computador. Jogos mesmo, para você pegar, colocar ali. Jogos para você se divertir, porque não pode ser chato. É fast food porque a pessoa tem que entender aquele problema no tempo que come um hambúrguer. É mais ou menos essa filosofia. Entendi. Então, tem vários jogos. Então, tem um jogo que explica como funciona o país, tem cinco jogos sobre a eleição, que explica, primeiro, desde quando o Brasil vota. Segundo, como que se formam as coligações. Terceiro, como se escolhe o candidato. Quarto, como se faz campanha, como é que é o voto proporcional. Uau! Que legal! Porque as pessoas viram candidatos, entendeu? Elas têm que jogar e se colocar na posição de candidatos. Tem jogos também sobre direitos humanos, tem jogos sobre as mulheres, que nós apresentamos aqui, né? É um jogo muito simples, ele vai... Mas é muito pensado, é uma didática muito desenvolvida. O jogo das direitos e silêncios são várias cartas que você põe assim, você tem que pôr numa ordem cronológica os eventos. E uma delas foi apresentada aqui na Assembleia. Uma delas estava dito assim, quando que as mulheres puderam escolher a pessoa com quem queria casar. Todo mundo botou lá em 1930 alguma coisa. Não era, era 2013. Porque é pessoa, não é escolher o nome com quem ela queria casar. E isso é feito para mostrar como às vezes a gente não está prestando atenção na informação real. informação real, é verdade. É porque o jogo é para, não é para resolver todos os problemas, é para mostrar como informação é uma coisa que você tem que desconfiar que você não tem. Porque senão você tem certezas. Você tem que desconfiar que você não tem. Você tem que desconfiar de que tudo que parece natural. Porque se a coisa está muito dada, aí tem. Então, é aquele paradoxo da informação. Quanto menos você tem, menos você procura. quanto mais você tem, mais você vai querer. Roberta, a gente vai ter outro programa. Não tem como a gente não ter outro programa. Porque a gente já está acabando esse Alespe Conecta de hoje. E esse gancho dos jogos e tudo mais, eu achei ótimo. E dá para a gente desenvolver mais um programa. Lógico, dentro dos jogos, falar de outras coisas. Curiosidade, rapidinho. Esses jogos têm alguma disponibilidade para as pessoas? eles são livres. As pessoas podem baixar, tem as facas gráficas, você faz em casa. Tem algum site? Tem, fastfood. Então, fala para a gente. fastfooddapolitica.org.br fastfooddapolitica.org.br Então, Tânia, obrigada por ter conversado com a gente hoje. E já te faço um convite para voltar logo em 2020. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando uma coisa que eu acho que vai definir muito o futuro das pessoas. O Alesp Conecta fica por aqui. Baixe na loja de aplicativos do iOS e do Android Rede Alesp. Até o próximo programa. E aí . . . .